E olha, um motociclista, viu minha gente, olha que responsabilidade, foi pego pela polícia por conduzir um veículo de forma perigosa, ou seja, colocando em risco a vida dele e de outras pessoas. Além de causar risco de acidente, ele ainda tentou fugir dos policiais. Daí, Oliveira, minha querida, bom dia, bem-vinda ao TVC. Onde, como, quando que aconteceu isso? Oi, Rude, bom dia, uma excelente sexta-feira a você e a todos que nos acompanham. Rude, isto aconteceu ontem por volta de 10h30 da noite, ali no bairro Jardim Maristela. Os policiais, no momento, faziam a vistoria no local, diligências no local de rotina. Quando visualizaram este motociclista em alta velocidade, empinando a motocicleta por diversas vezes. Quando ele viu a viatura dos militares, ele fugiu. E fugiu ainda de forma perigosa, como se não bastasse, continuou empinando a moto. Fez isso, inclusive, em frente a uma escola municipal. Os policiais continuaram na perseguição por diversas vezes, pediram para que ele parasse, ordenaram para que ele parasse, mas ele continuou a desobedecer. E no cruzamento de uma das ruas, ali no bairro Jardim das Violetas, durante a fuga ele acabou partindo para outro bairro. Os policiais conseguiram cercar e parar este motociclista que dirigia, conduzia a moto de forma irresponsável. Ele recebeu voz de prisão, não resistiu, foi notificado. A moto foi recolhida ao pátio do Detran e ele foi conduzido para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aqui de Três Lagoas. Volto com você, Rude. Tchau, tchau, tchau. Obrigada.